Primeira grande mudança desde a década de 1960, a reforma tributária, que muda a forma de cobrança de impostos no Brasil, foi aprovada nesta quinta-feira na Câmara dos Deputados. O texto prevê que os tributos serão recolhidos nos locais onde as mercadorias e serviços foram consumidos e não onde foram produzidos, como é hoje, pondo fim à guerra fiscal entre estados, que dão benefícios fiscais para atrair investimentos. Mas afinal, o que danado muda com a reforma tributária? Para ficar mais fácil, se liga nessa ilustração. Basicamente, essa reforma é a simplificação e unificação de impostos federais, estaduais e municipais. O PIS, CONFINS, IPI, ICMS e ISS vão se tornar o Imposto de Valor Agregado, o IVA, que será dividido em dois, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e o CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. E afinal, o que isso muda na vida dos brasileiros? A reforma torna o sistema tributário mais justo. Os mais pobres pagaram menos impostos, proporcionalmente, e poderão receber cashback, ou seja, uma devolução de parte do imposto pago. A cesta básica terá imposto zero e produtos de serviços relacionados à educação, saúde, transporte coletivo, medicamentos, entre outros, terão as alíquotas reduzidas. Quem tem mais possibilidade pagará mais imposto. Hoje, cada produto tem uma alíquota diferente, o que gera distorções. Embora similares, por exemplo, o bombom e o wafer têm a tributação distinta, assim como o perfume e a água de colônia. Com a nova proposta da reforma, todos os produtos deverão pagar a mesma alíquota de imposto. Contudo, haverá exceções pontuais para alguns itens, como os da cesta básica, que ficarão isentos, e cigarros e bebidas, que pagarão a mais. E aí, deu para entender um pouquinho? Para saber mais detalhes da reforma tributária, acesse jc.com.br.